Manhã de domingo, estamos aqui dia 5 de maio no município de Paripoera, hoje sendo realizada a primeira etapa do circuito Rei e Rainha de Corrida de Aventura. Estamos aqui com ele o secretário Cristiano Santana de Turismo e Meio Ambiente do município aqui de Paripoera. Secretário, qual a importância de participar de um evento como esse? A importância é muito grande, por quê? Porque são 300 atletas que vêm aqui para o nosso município, nem todos eles conhecem o município de Paripoera e é gratificante ter isso aqui cada vez mais, já é a segunda corrida que nós estamos montando aqui no nosso município, só esse ano, é gratificante, muito gratificante. Qual a expectativa para o dia de hoje? A expectativa para o dia de hoje é uma expectativa ótima, o sol está maravilhoso, está tudo caminhando bem, está tudo indo conosco conformes, a largada realmente conseguimos largar às 9 horas, da onde marcamos para dessa largada às 9 horas e está tudo correndo muito bem. Quais os benefícios que um evento como esse traz aqui ao município de Paripoera? O benefício é mostrar para as pessoas que Paripoera é uma cidade bela, em Paripoera nós temos umas praias maravilhosas, você vê, eu já vi vários atletas aqui passando um para o outro que após a competição eles vão tomar um banho de praia, vão conhecer a praia de Paripoera, vão conhecer os nossos restaurantes de Paripoera, as nossas comidas típicas e cada vez mais buscar gente para colocar dentro do nosso município através do esporte. Conversamos com o secretário Cristiano Santana, secretário de turismo e meio ambiente do município aqui de Paripoera, com nome de russo para amigos de norte. Conversamos com o secretário Cristiano Santana.